Se você passar o nível de voo 250, se tiver condições, suba para o nível de voo 300. Gente, mantendo alta razão de subida, 300 em exceção, está 3859. Quer que incremente a razão, o 3859? Afirmativo, estou por cinto em traço à frente, não é para mesmo eu ouvir o nível final 280, por isso encontro no nível de voo 200 no momento, a posição é 10 horas. Afirmativo, vamos aqui incrementar a razão de subida. Oi, ascensão nível 290, bom dia. Gol 092, São Paulo, muito bom dia, chegada Epigip no Alfa, aguarde ILS Tango da pista 1 a 5. Epigip no Alfa, ILS Tango no 5, obrigado John, 092. Para descida, gol 1 a 0, 0, 0, 2. Gol 1 a 0, 0, 2, desce via o grade 1 a 5. O grade 1 a 5, 0, 0, 0, 2. Controle Azul 5, 2, 1 a 5. Azul 5, 2, 1 a 5, controle São Paulo, chegada no grade 1 a 5. Aguarde NBB Bravo da pista 2 a 0. TV Bravo 2 a 0. Controle Bom Dia, 1 a 0, 0, 0, 2, desce via o 220, 4, 3, 1 a 0. 1 a 0, 0, 0, São Paulo, suba para o nível 3, 1 a 0, livre de restrições. Aguardando Epigip no Alfa, ILS Tango da pista 1 a 5. Se tiver condições, voe na proa de Exouro. Manda Exouro para a pista 1 a 0, 0, 0, 0, 0, 0. Para descida, gol 1 a 0, 0, 0, 2. Controle São Paulo, muito bom, gente, até 8, 0, 2, 0. Transfere, cruza nível 2, 6, 5, acertal 3, 4, 0. Ciente, entendeu o grade 1 a 0, gol 1 a 0, 0, 2, desce via. Até 8, 0, 2, 0, controle São Paulo, sub e mantenha o nível de voo 3, 4, 0. Sobe e mantenha o 3, 4, 0, até o 8, 0, 2, 0. Ei, ei. Abraço. Vol. Azul 5215, voe na proa de Furep. Furep 5215. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? A gente vai passar no... O que foi? O que foi? Da 3163, desse aparelho de voo, 090 Já havia chegado a 090, da 3163 Controle o Azul 5215, solicita a descida Azul 5215, desce a via chegada, o grade 1 no alfa Desce via o grade 1 no alfa, 5215 Descida, Gol, Gol 092 Gol 092, desce via Epigip 1 no alfa Desce via Epigip 1 no alfa, Gol 092 São Paulo, Gol 092, voltando Podia confirmar o 3495, está operando no Rio lá hoje? Tenho erro, 124, 12495 Ah, ok, motor 2495, obrigado São Paulo, 3163, bom dia, até 3163 São Paulo, bom dia, azul 4079, São Paulo, 1, 2, 0, decimal 4, 5 2045, 2045, azul 5215 Negativo, foi para o azul 4079, o 5215, ainda mantém a escuta Mantém a escuta, senhor São Paulo, 3903, bom dia 3903, bom dia, mantenho o 2, 2, 0 Chega da Fungu 2A, que ele é Cisulú, então no site direito, a oportunidade de descida Não vai para a descida, até 3903 16 graus Controle São Paulo, muito bom dia, o TAM 3859, agora cruzando o 300 para o 380, transfere São 3259, bom dia, subi e mantenho, 380 Atenção, 380, 3859 Vua 1092, chame o Rio, em 12595, uma boa 2595 Rio, obrigado, bom dia Controle, vua 1060, para a descida 1060, desça a via para o 1, 5, 0 Via 1, 5, 0, igual a 1, 0, 0, 0 Azul 5, 2, 1, 5, chame o Rio, em 1, 2, 4, 9, 5, uma boa 2, 4, 9, 5, boa, senhor Outro olho, uma boa, 3904, uma boa, subi e mantenho, 2, 5, 0 Chega do grade no alfa, NDB Bravo, da 2, 0 NDB Bravo, deu grade no alfa, para 2, 0